Eu fiz um vídeo essa semana explicando a como montar o cronograma capilar. Eu expliquei tecnicamente a estrutura de um cronograma capilar e o que eu faço nas consultorias. Hoje eu vou trazer a explicação na prática de como saber o que o seu cabelo precisa e montar realmente o teu cronograma capilar exclusivo. Por isso, fica comigo! Meninas, tecnicamente eu já expliquei a estrutura. Mas hoje eu vou trazer algumas características e vou te explicar na prática como você deve fazer para descobrir qual o seu real cronograma. Eu já falei no Instagram que não existe aquele Ctrl C, Ctrl V de um cronograma capilar que precisa ser hidratação, nutrição e reconstrução para todo mundo. Não precisa! Depende do estado do seu cabelo, depende do dano, depende do que... como você cuida do seu cabelo. Então, assim, depende de muita coisa. Por isso que é importante você entender que é necessário um cronograma capilar exclusivo. E como eu faço isso, Maíra? A primeira coisa que você tem que fazer é listar as características do seu cabelo. O que é que você gostaria de tratar hoje no seu cabelo? Eu trouxe algumas características. Trouxe aqui minha listinha para eu não esquecer, certo? Vou trazer algumas. Se ainda assim ficar alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você com toda certeza, tá bom? Características bem comuns que eu escuto. Meu cabelo é muito poroso, sabe? Quando você passa a mão e não sente aquela sedosidade. Pronto, seu cabelo é muito poroso, está retendo muita água. Ou pontas ralas, cabelo embaraçando com facilidade, cabelo quebrando com facilidade. Quando você vai pentear o cabelo, você nota aqueles pontinhos de cabelo no chão. Ali é o seu cabelo quebrando com facilidade, só no pentear. Cabelo sem balanço, cabelo com frizz, cabelo sem brilho. Eu listei algumas, as mais comuns, tá certo? E isso serve também para os cabelos que foram alterados quimicamente. Então, quem pinta, quem usa escovas progressivas, botox, escova botânica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Também serve tudo isso que eu vou falar. Listou as características do seu cabelo e o que você quer começar a tratar, Agora nós vamos fazer, você vai colocar no papel, três abreviações. Três abreviações que são HI, RI, de hidratação, MU, de nutrição e humectação, e RE, de reestruturação ou reconstrução. Beleza? Fazendo isso, agora você vai linkar os pontos. Como assim, Maíra? Eu vou te explicar agora o que cada cabelo, o que cada característica precisa. Vamos começar pelo cabelo muito poroso, cabelo muito poroso, cabelo embaraçando com facilidade, cabelo sem brilho, cabelo opaco. Você vai colocar ao lado HI, hidratação. Cabelo com frizz, pontas, ralas, você vai colocar ao lado NU, nutrição e humectação. E cabelo quebrando com facilidade, você vai colocar RE, reestruturação ou reconstrução. Feito isso, você vai analisar se todas as abreviações, todas as letrinhas foram colocadas nas necessidades atual do teu cabelo. Se sim, eu tenho uma notícia pra te dar. Você vai precisar fazer o cronograma mais completo possível. E o que eu sugiro é, no mínimo, três vezes por semana. Ou seja, você vai lavar o seu cabelo, um dia sim, um dia não, dando intervalo de quando você lavar o cabelo, passa o dia todo, outro dia, no terceiro dia, você lava. Na prática, ficaria assim. Segunda, você lavou, passou o dia todo, né? Com o cabelo lá, os ativos, trabalhando. Passou a segunda, terça não lava, quarta. Então, seria segunda, quarta, sexta e domingo. Esse seria o cronograma ideal. Maíra, eu não lavo meu cabelo três vezes por semana. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana. Olha, é o máximo que você deve ficar sem lavar o cabelo. E eu te asseguro que duas vezes por semana ainda é muito pouco. Três vezes por semana, eu considero o mínimo. Principalmente você que trabalha. Você precisa cuidar. Nós estamos falando aqui do cronograma capilar, do embelezamento pra haste capilar, mas você não pode esquecer do seu couro cabeludo. Por isso, é muito importante você lavar o cabelo pelo menos três vezes por semana. Tá ok? Então, vamos lá. Feito isso, supomos que você precisa do cronograma mais completo possível. Vamos começar pela hidratação. Você vai, a partir de hoje, escolher produtos com ativos mais hidratantes. Quais são eles, Maíra? Por exemplo, glicerina, produtos com estratos botânicos, algas marinhas e panthenol. São só alguns exemplos que eu estou dando, tá certo? A partir de hoje, você vai escolher produtos para hidratação com esses principais ativos. O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, meninas. Sabe aquela máscara que tem tudo? Pois é, a máscara que tem tudo, que não é feita de forma muito específica, acaba não fazendo muita coisa, porque o que tem tudo, na verdade, não tem nada. Às vezes, aquela máscara caríssima que você investe, que ela faz hidratação, nutrição, às vezes, até reconstrução. Eu não acredito muito. Não acredito, não indico também, tá bom? Se eu fosse você, parava com essa história de estar investindo em máscaras caríssimas. Aprendam a ler o rótulo e o contrarótulo. Os princípios ativos é que vão fazer a diferença, tá certo? Vamos para nutrição e humectação. Nutrição é diferente de humectação, eu já expliquei aqui no canal. Nutrição você faz através das máscaras ricas em nutrientes. Geralmente, as máscaras que possuem frutas, como máscara de abacate, máscara de coco e outros mais, tá certo? E a humectação, na nutrição e na humectação, gente, Basicamente, você vai devolver os lipídios, a gordura, o vício, aquele brilho, exatamente o que o seu cabelo precisa para ter aquele balanço incrível, ok? Então, todos os óleos vegetais. Já trouxe um vídeo aqui de humectação, dando algumas sugestões. Inclusive, eu dei até uma sugestão de blend de óleo vegetal com óleo essencial, para quem é loira e para quem tem o cabelo mais volumoso. Então, depois você dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Basicamente é isso. Devolver a gordura, então, os óleos vegetais. Se fizer um blend com óleos essenciais, aí você vai potencializar mais ainda. Máscara nutritiva, escolha do mesmo jeito, tem a mesma linha de pensamento da máscara de hidratação. Investe em ativos, não precisa ter tudo, foca nos ativos. Isso é o que vai ser o diferencial. E a máscara de reestruturação ou reconstrução é aquela máscara que vai devolver a força do teu cabelo. Cabelo muito danificado, cabelo que passou por alisamento ou então cabelo que foi mexado, que foi descolorido para ser pintado de qualquer cor que seja, precisa de reconstrução. E a reconstrução vai devolver nada mais, nada menos que a queratina, a principal proteína do teu cabelo, que vai devolver a força, a estrutura, o que nós chamamos de massa, devolução de massa. Então a reconstrução vai devolver a queratina e os aminoácidos. Deu para ficar claro? Tudo direitinho a estrutura? Tecnicamente eu já expliquei no vídeo anterior, eu te aconselho que você assista, está bem bacana. Assiste várias vezes para você entender a estrutura técnica e depois faz esse passo a passo de como identificar e o que o seu cabelo realmente precisa. Talvez você nem precise fazer reconstrução e você está aí gastando bastante, porque nós sabemos que uma máscara reconstrutora precisa de um investimento diferenciado. Aliás, isso é o que você sabe até hoje, mas depois eu vou trazer algumas sugestões de produtos. Eu não falo produto baratinho, eu não uso essa expressão, porque é menosprezar a qualidade e a potência do produto em si. Mas eu falo num produto de qualidade e com um preço muito acessível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não me segue ainda no Instagram, Maíra Leite Oficial é a página, vai lá, me diz que veio do YouTube. Fala comigo no direct, eu vou adorar. Me diz que você está assistindo os vídeos, me dá sugestão. Vou adorar vê-los lá no Instagram. Além dessas sugestões que eu dei, dessas características, eu trago muito mais característica, trago mais ativos, mais explicações no meu e-book que está super completo. Eu fiz toda a tabela, toda a estrutura, escolhi os princípios ativos, deixei lá prontinho os cronogramas, só para você olhar e fazer nada mais, tudo mastigadinho. Está aqui o acesso aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.